Vamos começar mais um vídeo meu povo lindo, abençoado por Deus, aqui no canal Vamos aqui gravar mais um vídeo com fé em Deus, junto com vocês aqui ó Aqui ó, aqui no meio da estrada, tá vendo? Vou gravar um vídeo aqui agora no carregamento de cana Vou filmar aqui uns caminhão aqui, ver os caminhão que tá carregado aqui Vou fazer uns vídeos aqui, beleza? Não sei se é a Copervale que tá aqui, ou é Santa Clotilde, ou é a Utinga Leão Eu sei que eu vou fazer uns vídeos, e vocês assistem gente, por favor, nossos vídeos, tá? Se inscreva no canal, comente e compartilhe, valeu? Vocês compartilham o vídeo pra mais pessoas assistir No Zap, Facebook, onde você vê que merece Compartilhe o nosso trabalho com os amigos mesmo, viu? Pra eles se inscreverem no canal E nós vamos aqui fazer aqui uns vídeos, beleza? Mostrando aqui os caminhão aqui Bom dia, um abraço E vamos que vamos Aqui ó Carregamento é aqui ó Tá vendo? Nós estamos cortando aqui ó A galera tá vindo ali, ó Já tem dois ali A galera tá vindo aqui E a gente vamos mostrar isso aqui ó Carregamento aqui ó Ó os baús aí ó Isso aqui é pra cana picada, viu? Ó Isso aqui é cana picada Ó Tá vendo? 25 toneladas, 30 Ó Esse é 25, que é pequeno O de 30 é aqueles grandes Ó Tá vendo aí? Ó Aqui tem um bocado aqui Tá um pessoal aqui Eu não sei qual é essa usina que tá por aqui Nós estamos cortando aqui ó Galera tá aqui Turma da Copa e Vale E essa turma aí eu não sei Eu acho que é clandestina Ou é da Utinga, não sei E aí a gente Vamos fazer aqui o vídeo Deixa eu ver se alguém vai dizer alguma coisa É Não conheço aqui o pessoal Reboquezinho do pequeno Antigo Quase ninguém quer mais Porque Nas estradas Esse reboque aqui Ele não Não tem muita segurança Passa muita cana pra fora Tá vendo meu povo? Ó Ele tem Passa muita cana pra fora Aí é ruim Ó Tem que tá cortando Ajeitando Tá vendo? Isso aqui é reboque antigo Tá se modernizando Hoje é reboque fechado Que é pra glaneleiro Pra puxar a cana picada Aqui mais outro Aqui Tá vendo aí? Ó Aqui mais um O caminhão O caminhão tá carregado Ó Já tá pronto pra ir embora Não sei onde é que tá o motorista Mas eu vou começar a dar uma nota pra ele Pronto Vou começar a dar uma nota pra ele Não sei se ele vai saber Por quê Mas eu vou dar uma nota Dez não Que é Deus Que é dez Nós temos que dar mais ou menos É Nota dez pra Deus Ou se eu vou dar uma nota nove Você não sabe por quê Mas meu povo Às vezes a gente vai na estrada Nas BR A gente encontra com um caminhão desse aqui Com esse tipo de gaiola aqui Ó É aberta E as canas tudo passando pra fora E esse caminhão aqui Vocês estão vendo aqui ó Olha que maravilha Olha aqui ó Não tem uma cana passando pra fora Você pode passar Ao lado de outro caminhão Carreta Na estrada Carro pequeno Que não vai pegar Entendeu Esse lado aqui Até que não é tanto Porque esse lado é o lado da Do acostamento Entendeu Agora esse lado aqui Tem que ser bem cortado assim Dessa forma Vocês aprendam Vocês que andam com cana solta assim Aprendam a cortar Pra não quebrar os espelhos da gente Outro dia Lá no seu Enio O caminhão dele Vem carregado de cana As canas dos lados Vêm igual aqui o fundo E bateu e quebrou meu espelho Entendeu Eu não sei se isso aqui É do seu Enio também Entendeu Pronto Então com isso aí O rapaz aqui Tá de parabéns Porque Cortou a cana de lado Como tá limpinho Tá vendo aí Que beleza E aqui Esse corte de cana aqui Eu acho que é clandestino Não sei Galera tá aí agarrada Vendo Que Deus abençoe todos Deixa eu ver aqui Viu Aqui a galera tá Ali tá o outro ônibus Ali Não sei quem é aqui O O empelheteiro Esse carro aqui Eu conheço Esse ônibus Eu conheço É de um amigo meu Deus é fiel É verdade Esse ônibus eu conheço É de um amigo meu Ó Aqui o corte de cana Tenho certeza que aqui é Particular Terceirizada Aqui Deixa eu ver quem é esse Aqui Isso aqui é terceirizada Galera que tão assim Terceirizada Aqui o corte de cana Bem cortada Viu Terceirizada Mas tá bom o corte Ó Muito bom Trabalho bem feito Tá vendo Terceirizada Mas tá beleza mesmo Ó Tá vendo aí meu povo Fazendo serviço bom Nem parece que é terceirizada É terceirizada Às vezes Bagunça que sobe E aqui tá beleza Tá vendo meu povo Ó Tá vendo aí Um abraço a todos Que Deus abençoe É mais um vídeo Pra o canal Um pouco da vida no campo E aqui eu vou começar A mandar uns abraços Aqui pra galera Aqui Mandar um abraço Pra o meu amigo Cidinho Gravações Na cidade de Atalaia Alagoas Na vila de Atalaia Cidinho Gravações Um abraço Pra o nosso amigo Agostinho Parceiro do Cidinho É Agostinho Cidinho A dupla feroz Um abraço Pra ele também Agostinho Gravações Em Rio Largo E Um abraço pra O Compositor Coriano do Brega Vai um abraço Pra ele também Que Deus abençoe Um abraço Pro meu amigo Capa de Grude Coronel Domingos Corujão do Youtube Meu amigo Cleiton No Rio Grande do Sul Canal Apen Essa galera boa Que sempre Tá assistindo O nosso trabalho Um abraço Pra Gisele Biscaíne Irmã Do Givanilson Agricultor Tá Edlene Leite Sua prima E todos os amigos E aqui nós vamos Terminando o vídeo Um abraço Obrigado Gratidão O canal Um pouco da vida No campo Se inscreva no canal Comente E compartilhe Tamo juntos Galera Bom dia Um abraço